Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai e nesse vídeo aqui eu quero te ensinar aí uma dica bem legal pra você trabalhar com preto e branco, tá? Você poder fazer um preto e branco com um controle bem grande, tá? Nas suas cores aí, adaptando bastante os valores, brilho, contraste, tá? De uma forma aí bem profissional. Então é o seguinte, vou primeiro mostrar aqui, vou dar um Ctrl J, vou apresentar aqui uma forma incorreta, tá? De se fazer, você pode fazer por aqui, mas ela desvaloriza bastante a imagem, que seria aqui, imagem, ajuste, tessaturar, Cheguei nesse resultado aqui, olhando assim, tá em tons de cinza, tá? Mas eu não tive um ajuste manual com um controle específico a respeito do que eu tô trabalhando Então qual seria a forma ideal pra gente trabalhar? Vou apertar de alerta nessa camada e vou começar de novo Primeira coisa que eu sempre gosto de fazer, Ctrl J, duplica a camada Posteriormente, vou criar aqui um ajuste de gradient map E esse gradient map, vou clicar aqui, ó, reverse, tá? Pra ele já fazer ele dessa forma, ou eu posso tirar desse reverse, clico aqui E eu coloco aqui na esquerda o preto, particularmente eu prefiro fazer assim, tá? Na direita o branco, e agora eu vou trabalhar aqui com os controles nessa região Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar esse aqui pra direita e observar como que tá comportando, olha só Esses tons, eu vou chegar pra esquerda e ver isso aqui também Aqui na direita ficou ótimo aqui na pele dela, tá? Vou deixar mais ou menos aqui, cada foto vai ser um caso Esse aqui eu vou deixar próximo aqui de 60% Esse aqui eu posso trazer mais pra esquerda e ver como que tão comportando esses brilhos e contrastes Da mesma forma, eu posso ver isso aqui, ó, como que isso aqui tá comportando E se eu quiser, eu ainda posso adicionar outros pontos aqui no meio E trazer aqui pra tons mais claros ou mais escuros, certo? E estudar esse aqui direitinho, arrastando pontos pra cá ou pra cá Aqui eu gosto de fazer basicamente assim, eu deixo um pouco mais claro aqui E trago esse aqui um pouco mais pra esquerda, pra eu recuperar mais detalhes nas áreas de luz Então eu vou dar um OK aqui E só com isso, observa aqui o antes ou depois Vou jogar essa aqui pra cima e deixar essa aqui no topo Como o modo que eu mostrei primeiramente, a imagem, ajuste de satura Olha só, com o modo só de tirar a saturação E com esse modo de gradiente que a gente já criou O quanto ficou mais poderoso, tá? Esses brilhos e contrastes Então eu vou deixar essa aqui desabilitada Vamos focar somente nessas duas Essa aqui eu vou colocar aqui, ó, errado Então eu posso fazer também, clicando aqui na minha linha de baixo Eu posso criar um novo ajuste aqui de preto e branco, tá? E nesse ajuste de preto e branco, abaixo do meu gradient map Eu vou clicar aqui em cima, vou colocar aqui, ó, luminosity, tá? Se eu tirar o olhinho, você vai ver que não mudou praticamente nada Ó, ele quebrou um pouco dos tons de amarelo Basicamente o que ele fez foi isso, aqui em luminosity Só que a liberdade que eu tenho por aqui é que eu posso alterar os tons de forma individual Então eu posso combar essa com essa, por exemplo Vou ativar o olhinho dessa Vou clicar nessa daqui E eu posso, olha só, manualmente fazer um ajuste de valores e brilhos nessa camada de baixo Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tô achando muito contrastante Eu adiciono um pouco de ciano Eu vou recuperar um pouco dos detalhes ali atrás, ó E trazer um contraste maior nesse ciano Utilizando os canais aqui de azul Da mesma forma, os magentas Aqui quase não vai ter efeito Posso escurecer ou clarear os vermelhos, ó E aí eu vou chegando em resultados ótimos, tá? Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte Vamos supor, eu tenho essas duas aqui dessa forma, tá? Mas eu gostei um tanto dela, mas eu não gostei tanto do fundo O que eu normalmente faço? Pra você criar um ajuste assim mais poderoso e até mais profissional Eu recomendo você fazer um pra modelo e um pro fundo, certo? Então, por exemplo, fazendo pra modelo Vou selecionar S e S e vou apertar Ctrl G Fazendo isso Esse aqui eu vou nomear, por exemplo, pra modelo, tá? E aqui em modelo, eu posso fazer o seguinte Posso pegar essa ferramenta aqui, ó Clica e segura, tá? Seleção de objeto Ele vai selecionar o sujeito pra mim Vou fazer aqui o contorno Ele vai selecionar o sujeito Vai pegar só a modelo Entendendo se você pode tirar esse olhinho aqui da preta e branca Que você faz na camada aqui do fundo Talvez ele pegue com maior precisão Vou pegar ela aqui Ó, ele pegou a modelo aqui Mais ou menos, não tá perfeito Mas não precisa ser tanto, tá? Vou vir aqui nessa que eu separei modelo E vou criar uma máscara aqui pra ela Agora ele vai aplicar só no modelo E aí, com muito cuidado Eu venho aqui Vou pegar aqui o pincel branco e o preto Botão direito Vou deixar a serrada zerada E aqui onde eu pintar de branco Deixar a opacidade mais baixa Onde eu pintar de branco Ele vai recuperar os detalhes aqui Vai pintar pra mim somente onde tá a modelo Se você fizer um recorte na pintura Fica ainda melhor, tá? Mas pra esse caso aqui Não precisa ser algo tão crítico Então vou fazer aqui Vou pegar aqui o preto Vou tirar desse pedacinho Que ele pegou E agora eu vou fazer Um outro ajuste Focando só no fundo Vou vir aqui abaixo dessa camada Vou criar de novo Um outro gradiente map Ó, mapa de gradiente Vou clicar aqui Trago esse aqui pra esquerda Esse pra direita E agora eu vou focar Somente no fundo, tá? Então eu vou trazer esse aqui Mais pra direita Mais ou menos Dessa forma aqui Ah, mas tá interferindo na modelo Tá, mas vamos focar no fundo Depois a gente vai remover ela daqui Tá, não preocupa não Ó, vou observar mais o fundo ali Como que ele tá se comportando Então eu vou deixar mais ou menos Mais ou menos aqui assim E agora, olha só Se eu seguro o CTRL aqui Eu vou pegar a forma Dessa modelo aqui em cima, tá? Eu posso pegar aqui Meu balde de tinta Colocar a cor preta Eu vou pintar aqui E ele vai fazer o efeito pra mim Na área inversa, tá? E aí se precisar fazer algum ajuste Eu pego aqui a cor branca E passo aqui por cima Aqui na modelo Pra restaurar um pouco Dessas áreas aqui E aí o que é interessante Nessas áreas aqui Você pode criar, por exemplo Um ajuste de curvas Você pode pegar essa mãozinha Você vem aqui em áreas Sobem Você pode criar Alguns pontos Subindo em áreas mais claras Tá, em áreas mais claras E descendo em áreas mais escuras Ou áreas de meio tom Que você vai ganhando Um contraste muito grande E se você tiver achado Algumas áreas de sombra Muito escuras Perdendo informação Traz esse cursor aqui Um pouquinho pra cima Pra você quebrar Essa quantidade excessiva De pretos Da mesma forma com os brancos Você pode dar uma quebrada Neles Trazendo aqui pra baixo Então olha só a comparação Do jeito errado Tá E da forma que a gente trabalhou O quanto esse preto e branco Aqui ganhou uma vida Bem maior E se você ainda quiser Deixar o modelo mais vivo Você ainda tem a opção De deixar o fundo Um pouco mais escuro Tá A gente pode criar Por exemplo Uma camada aqui Deixar o fundo mais escuro Ou clarear mais a modelo Por exemplo Nesse daqui Que a modelo tá mais claro Que a modelo aqui Já tá separada A gente pode criar aqui Por exemplo Um ajuste de curvas E nesse ajuste de curvas A gente pode trazer Pra cima aqui um pouco Marca dois pontos Dá um contraste maior Aqui na modelo E a gente volta aqui Vem nesse aqui do fundo E faz um ajuste Somente aqui Por exemplo De brilho e contraste Pode diminuir o brilho Ampliar um pouco o contraste Segura o control Pra pegar essa máscara Pega o balde de tinta Pinta de preto Olha lá A gente escureceu só o fundo Aí eu recomendo Você fazer o recorte Capintu Que fica mais bem feito Fica até mais fácil Pra você trabalhar Mas olha só Sem um ajuste Com um ajuste Tem uma potência maior E aí você tem que ficar atento Aí esses tons de preto Que deram Estão mais aguados A gente tem só Que equilibrar eles Pra ficar o mais Coerente possível Então vou voltar Aqui nesses aqui De curvas E vou deixar eles Um pouco mais Olha só Um pouco mais pretos Dessa maneira Então assim O Photoshop É uma combinação Uma combinação De recursos De várias camadas De ajuste Se tiver achado Um pouquinho confuso Reveu o vídeo De novo Pra entender melhor Se você tiver Um nível mais iniciante Pode ficar um pouco confuso Então Ele é uma combinação De ajustes Que você faz Somando um no outro E vai dando um resultado Mais legal Olha só Essa aqui que eu tenho No topo Se eu voltar aqui Configurar ela Eu consigo restaurar As sombras De um modo geral Mas porque Que essa daqui Eu estou restaurando As sombras Olha só Somente Na modelo aqui Porque eu estou Dentro de um grupo E esse grupo Está com uma máscara Por isso que ela está Fazendo uma alteração Específica Somente aqui dentro E aí você ainda pode Pegar a mãozinha Puxar aqui pra baixo Puxar aqui pra cima Você faz aí Mais ajustes Pra deixar cada vez Mais coerente E com o preto e branco Mais impactante Olha só Aqui o primeiro modo E aqui o modo Que a gente fez Que é com um contraste maior E você pode ainda Vamos supor Se você gostou De uma mistura Desse e desse Você pode clicar aqui E tirar ainda A opacidade E você faz uma mesclagem Dos dois Recuperando mais detalhes O maior charme é aqui Então Nesse aqui A gente teria um mais simples Com menos contraste Nesse aqui Eu fiz mais contrastante E aí misturando os dois Eu chego nesse resultado Em vez de ter ela 100% assim Eu tenho só com metade Dessa força E aí eu faço Essa interação Recuperando mais detalhes Fazendo um equilíbrio Desse contraste Um preto e branco Para você trabalhar Aqui Demanda mais ajustes Mais ações Eu recomendo muito Você explorar Essas layers aqui De gradient map Com essas layers De curvas E você ainda pode somar Com uma ou outra De brilho e contraste E eu recomendo sempre Você separar Modelo do fundo Você vai chegar em resultados Excelentes Então basicamente é isso Eu espero que tenha sido útil Eu agradeço demais Se tiver alguma dúvida Se tiver achado um pouco confuso Lembra que essa aula Que não é para um iniciante Que está abrindo o Photoshop Pela primeira vez Você precisa de ter uma noção Mais ou menos Do que está acontecendo aqui Sobre ordens de camadas Sobre grupos Sobre máscaras Então se você for bem iniciante Repete os passos aqui Devagarinho Você vai entendendo Direitinho como é que funciona Tem diversas aulas aqui no canal Voltadas especificamente Para iniciantes Eu agradeço demais Valeu Obrigadão Sucesso Tchau